Não temos aqui férias remuneradas, décimo terceiro, décimo quarto, vale alimentação, vale refeição, vale transporte, vale maracatu, mas tem o dia nacional do maracatu agora, maracatu, pô, faz o L aí, otário. Olá, Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi pra você fazer o CCC, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. Falar nisso, a revista britânica The Economist perguntou, pra que serve o exército brasileiro? E eu confesso não saber a resposta. Bom, é óbvio que eu não tô misturando joio e trigo. Eu sei que as bases, que o efetivo militar no Brasil é formado por pessoas muito honradas. Eu estou falando dos generais melancias, da cúpula traidora. Estou falando da elite militar, que normalmente é o problema no Brasil, né? É a elite. O povo brasileiro quer trabalhar, não quer 4 por 1. 4 por 3, desculpa. Acabar com 6 por 1. O povo brasileiro quer trabalhar. Quem é que vota no 4 por 3? A Tabata Amaral. A princesinha do homem mais rico do Brasil na política. A elite brasileira é que é um lixo. Não o povo. A elite brasileira é que festeja a Janja Apalusa. É que eleva a Janja, visitadora de presidiário até ontem, ao papel de uma primeira dama respeitável, que o povo não respeita. Mas a elite respeita. E vai ter cachê de quase um milhão pra quase 30 artistas, porque, afinal de contas, não existe petista grátis. E calma, que seus problemas acabaram. O presidente Lula sancionou um projeto de lei que instituiu o Dia Nacional do Maracatu. Então, meus amigos, relax. Relaxa e goza, porque pode não ter picanha. É, não veio a chuva de picanha. A inflação tá alta. Sim. E os gastos não vão ceder. Não. Então vai subir mais ainda a inflação. Sim. E os impostos já são recordes. Sim. Mas tem o Dia Nacional do Maracatu agora. Maracatu. Pô. Porra. Faz o L aí, otário. By the way. Carne de segunda? Conheça o shoulder. Alternativa pra um churrasco mais barato, já que o preço da picanha tá alto. Como diz o Roberto Mota, deita aqui no meu shoulder e chora. Porque a jumela que tá entrando no fiofodo... A toba. A estrovenga que tá entrando no fiofodo brasileiro, que fez o L. Infelizmente, não só de quem fez o L. De todos, né? Porque quando resolve-se cometer um suicídio coletivo, arrasta-se junto o povo inocente. Não vai ter ombro pra parar, não. A estrovenga vai com tudo. É serol. Não tem nem KY pra aliviar a dor. Tá pesada essa live hoje. Peço desculpas às tias do Zap. Às vezes eu me empolgo. Nada disso é pensado a priori. É uma associação livre. Vem num fluxo. É incontido, muitas vezes. E eu tenho esse lado. Então, às vezes, como vem um lado meio malvado meu. Lado malvadão. Então, hoje, por acaso, esse foi meu almoço. Eu juro por Deus. Eu mandei foto pra minha noiva. Então, hoje eu comi uma fraldinha de bison. Uma carne muito macia, saborosa, sem gordura quase. Quer dizer, gordura no ponto que tem que ter alguma, né? Pra fraldinha. Com legumes no vapor, que eu mesmo fiz. O chefe consta, manda bem na cozinha, cá entre nós. E eu comi isso. Mas o que eu posso fazer? Eu não fiz o L. Eu sou americano. Eu tô há 10 anos aqui. Eu sou intergaláctico. Eu sou sei lá o quê. Mas eu tô comendo bem. Porque eu não fiquei pra ver o Lula destruindo o país uma vez mais. E eu não sou o Armínio Fraga, que fez o L. Mas tô com medo. Eu não sou o João Moedo, que fala. É, eu sou um liberal. Mas eu prefiro o comunista corrupto. Porque o Bolsonaro me incomodou. Estragou meus planos de poder, sabe? Então, essa gente é culpada pelo que tá acontecendo no Brasil. Não vem jogar pedra em mim. Eu tô alertando e lutando muito. Há um custo pessoal altíssimo. Perdi o aniversário dos 50 anos da minha irmã. Vou perder, provavelmente, vamos ver se acontece algum milagre trampista até lá. Vou perder ano que vem o casamento da minha enteada. Que escolheu, vai casar com um carioca. E escolheram o Brasil como destino, né? Fazer o quê? Então, meus amigos, eu tô pagando preço alto, sem passaporte, com 100 mil dólares confiscados por um batedor de carteira profissional e togado, meses de trabalho árduo e sob censura nas redes sociais, que é o meu ganha-pão. Me comunicar com o meu público, né? Um jornalista que vive disso. Não posso, porque o Alexandre de Moraes não deixou. Então, de vez em quando, vem um lado do tipo assim, vão se ferrar vocês otários que, por nojinho de Bolsonaro e Paulo Guedes, fizeram L e destruíram, uma vez mais, um país cheio de potencial e com metade do povo, pelo menos, quero crer que é muito mais, mas o TSE esconde, que quer um caminho alternativo para endireitar o país. E aí, vamos fechar com esse assunto, então. Da PEC dos vagabundos. A PEC dos vagabundos, eu fico com uma única dúvida. Querem sair de seis para um, para quatro para três. Quatro dias de trabalho e três de descanso. Eu ainda acho que eles são muito insensíveis e opressores. Porque, veja, eu lembro daquele filme What About Mary, Quem Vai Ficar Com Mary, com o Ben Stiller, em que ele dá carona, uma das cenas mais divertidas do filme, que ele dá carona para um psicopata que está com um corpo, que ele bota esquartejado, morto na mala, né? Dá carona. E na conversa ele fala assim, eu estou com uma ideia brilhante. Sabe aquele programa de emagrecimento em sete dias? Eu vou lançar um de seis dias. Aí o Ben Stiller, hum, hum, muito boa ideia, muito boa. É, claro, o único problema é se alguém lançar um de como emagrecer em cinco dias. Aí o psicopata começa a piscar o olho. Hã? Claro que não! Claro que não! Ninguém poderia emagrecer em cinco dias! Isso é impossível! Então, pensando, inspirado nessa cena do filme, nesse debate que está tomando conta do Brasil hoje, por que não seis dias de descanso para um de trabalho? O que impede? Assim como se é bom subir ao salário mínimo sem levar em conta a informalidade, o desemprego e por aí vai, por que não botar logo cinco mil reais de salário mínimo? Por quê? Qualquer um que não responder isso é um canalha no debate. E quem quer que responda, não, porque vai ter consequências, vai ter mais desemprego, vai ter mais informalidade. Ah! Então agora podemos reiniciar o debate entre adultos e virar e falar. Não é bom para o trabalhador nem para a economia forçar tempo de folga. E mais, é uma visão de paternalismo, que parte da premissa de que o trabalhador é oprimido e o patrão é opressor, parte da premissa de que o Estado protege o trabalhador, parte da premissa de que o trabalhador quer essa proteção, porque não permitia liberdade de negociação. Eu, by the way, trabalho seis para um dia de descanso. Eu trabalho domingos. O único dia da semana que eu não tenho trabalho e que tenho folga no dia inteiro é sábado. É o único dia. E nos Estados Unidos, se você não trabalha, você não ganha. Não temos aqui férias remuneradas, décimo terceiro, décimo quarto, vale alimentação, vale refeição, vale transporte, vale maracatu. Não temos nada disso. No Brasil também não tem maracatu ainda, vale? Deve ter, porque criaram agora o Dia Nacional do Maracatu. Nada mais justo que criar um vale maracatu. O trabalhador poder ir curtir nesse dia a festa de maracatu. É apenas uma conclusão lógica. O economista Modigliani dizia, Corta a pizza em 16 pedaços em vez de 12, que hoje eu estou com fome. Qualquer pessoa inteligente, que exclui todos os petistas, poderia virar e falar, Mas não é a mesma pizza? Só em pedaços menores? Para ter mais pedaços? Elementar, meu caro Watson, assim é o salário dos trabalhadores. O que a esquerda está discutindo é como dividi-lo. Porque a esquerda não liga a mínima para a realidade econômica e nem para o trabalhador. O imitador de focas, que andou reclamando, esbravejando, De entregador que fez um péssimo serviço no dia do Natal, Que ele fez um pedido de mil e tantos reais. O mesmo que já se acabou de gastar 40 mil numa noite de férias, Está dizendo que o burguês de direita não entende o básico. Se você aumenta o salário, a roda da economia gira, porque o consumo aumenta. É brilhante. Eu estou me sentindo que nem o Boulos diante da cisterna do MTST. Puxa vida, que ideia brilhante. Pena que os povos da Mesopotâmia pensaram nisso há 4 mil anos atrás. Tipo, o Henry Ford dizia isso. E é uma falácia econômica. É a lei de sé explicaria para o imitador de focas o que é essa falácia econômica. Mas eu não vou puxar a lei de sé e jogar pérolas para porcos. Eu não vou vir de economista sério para falar com quem ganhou fama e fortuna Imitando foca, pintando cabelo, ensinando como burlar, controle parental. E depois foi alçado ao patamar de intelectual por picaretas togados. Vai estudar economia, vagabundo. Mas está lá. O Joel Pinheiro, isentão, que se diz liberal. O empresário trabalha muito, é verdade. Mas ele ganha para ele. Se lucrar é dele. E se perder também. Hã? E se tiver preju, Joel? Já o funcionário trabalha por obrigação a um projeto do outro. Ninguém te obriga. Você pode sempre criar o seu próprio projeto. E descobrir como a vida de empreendedor é dura. E arriscada. Então, Joel dando uma de Elisiane Gama. Parabéns ao contratado da Globo News. Alckmin diz que redução é tendência no mundo inteiro. Não. É tendência na Europa, nos países ferrados, como a França. E, claro, a Tabata, pressionada, assina contra. Escala 6 por 1. Aquela que é financiada pelo homem mais rico do Brasil na política. E aquela que, por coincidência incrível, foi sorteada para o mesmo cursinho nos Estados Unidos que o seu namorado. É muita coincidência. E vão poder curtir Nova York em paz. Afinal de contas, ela, como deputada, já não trabalha 6 por 1. Não é mesmo? Então, pimenta no olho dos outros é refresco. Muito obrigado pela preferência. Sob censura ainda, né? Muito obrigado. E peço, encarecidamente, que quem quiser apoiar o meu trabalho independente, que é, cá entre nós, o que eu mais gosto. Sem demérito a todos os outros. E são vários empregadores, parceiros. Mas esse é o que eu mais gosto de fazer. Sou eu e vocês direto aqui. Vá lá no rodrigoconstantino.com e considere se tornar um patrono hoje mesmo. Inscreva-se também na minha comunidade do Locos. Conteúdo disponível do que eu produzo está lá, mas de preferência para quem usa VPN, para não ficar na intranet do Xandão. E, se possível, considere se tornar um membro apoiador. Você recebe como recompensa por viabilizar esse trabalho independente. Conteúdos exclusivos, como toda segunda-feira, tivemos ontem já. Conversa de boteco. Quartas-feiras temos o Cigar Bar, em que eu procuro responder as perguntas dos apoiadores. Então, vá lá no rodrigoconstantino.locos.com, inscreva-se, é gratuito. E, se possível, torne-se um membro apoiador. Faça um tal do CCC. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito. E compartilhe. Você pode fazer essas três coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas, eu não estou brincando, não, pessoal. Dá uma paradinha agora de um segundo e clica no joinha. Porque, às vezes, a pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, não, não. É importante que você faça isso. Porque, se você não fizer, inclusive, atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.